O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí Eu sou um lugar que me ensinou, e eu sou um lugar para ir para o meu trabalho. E então, a casa que eu sou um lugar para ir para fazer um lugar que eu sou um lugar que eu não sei. Então, eu sou um lugar que eu estou fazendo, e eu estou fazendo um lugar que eu estou fazendo. Primeiramente, o primeiro lugar é o que eu fiz, e o primeiro lugar que eu fiz, e o primeiro lugar que eu fiz, eu fiz, o primeiro lugar em 2 anos, sempre que eu fiz, a partir de um ano, Então, a gente tem um ano de um ano que se faz. A gente tem um ano que tem um ano que se faz. Mas começou quando a gente tem um ano de 32 anos. Então, a gente tem um projeto de obra, e o que é? e aí Eles vão tal e fechar. Já estou mal, já está ali. Eu não tenho certeza. Também não tem nada. Então, eu não tenho certeza, não tem nada. não é muito bom. Então eu te dou o trabalho. Eu tenho um livro de 4 anos atrás. Eu tenho um livro de 4 anos atrás. Eu tenho um livro de 4 anos atrás. mas eu não escrevi nada disso, que eu não escrevi nada. Então, eu acabei de falar sobre os três, o que eu já escrevi, eu vou deixar de ser um pouco de pensar. Eu estava tentando a noite, mas eu achei isso. E aí, eu vou falar sobre oi. Então, eu tenho que ser o meu pai, Sim, 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 sim. Então, hoje eu fiquei muito feliz, porque é muito bom. Então, eu tinha uma imagem que eu meia-tudo, mas que eu tinha gente que meia-tudo, eu tinha uma experiência muito empurrada. Bom, eu acho que não é um cara de ser humano, mas eu estou pensando na cidade, mas você ainda é uma espécie de ter uma forma diferente, mas você não é uma espécie de ter uma espécie de ser crêna? Eu acho que o meu dia também é um bom, Bem, muito bem, muito bem. A primeira vez, é que de ser um de ser um 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 Aqui é o importante, e há muito mais uma cotação, e há um alentador aqui, mas você pode não ter um alentador, mas você pode não ter um alentador, mas você pode ter um alentador. São um alentador, e você pode ter um alentador que você pode ter um alentador. E aí, eu sou muito aqui no fundo, quando eu estou se sentindo em meio que eu estou ali. Então, eu estou aqui no rosto. Então, eu estou aqui no rosto de fio. E aí, se você está em meio que se transformassem, eu estou ali, e eu estou ali para ariação. Eu acho que ele já entende a música, porque acho que é muito importante. Mas o território está em casa lá no povo, o que devemos ser no Vuitton, porque ainda é bom, o que eu acho mais boa, mas ele é assim como o povo. Então, após, My husband and your father, e você é a professor de Nara文化財研究所. Eu sou a minha irmã. Eu gostei de dois aterrar, mas o professor é um fã de fã. E eu sou muito forte, e muito forte com fã de fãs. ... E aí Obrigado por assistir. mas como se qualquer um uma pessoa de um visitante de um 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 Você já fez o vídeo, mas você já fez um vídeo... Você já fez um vídeo que eu fiz um vídeo, mas você já fez um vídeo em que eu fiz um vídeo... A mensagem de uma forma de ajuda, assim como se chama o vídeo... Você já fez um vídeo e foi um vídeo, e eu fui um vídeo porque... Você fez o vídeo na descrição do vídeo, mas o vídeo já fez um vídeo... o tê-se-se que tem uma opção de um alas que tem que ver a noção. Então, o que você vai fazer é que eu tinha que ter uma coisa de artes que eu tinha que ter um alas, mas não tem que ter um alas que a gente já tinha que ter um alas que a gente tinha que Terceiro, com os pequenos que eu tinha que ter uma forma de ter um alas que sepanhol. Um, eu acho que, você já não tem problema, porque não tem problema, mas vocês têm um problema. Mas todos, vocês têm um problema. Eu acho que, um, 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 por isso que nos sentimos. Nós estamos nos sentindo em um pouco em um trabalho, e eu estou aqui no dia. 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 E agora eu estou aqui no dia. e assim que não estamos passando muito lovedes E também o trabalho que você pode fazer o trabalho de tempo que você tinha conhecido E por quê, eu gostaria que você tenha gostado e eu estou aqui no arroz e o trabalho muito legal e eu encontrei um pouco eu não sei se você não tem Obrigado. E aí Então, o que é 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 o que é? ... E aí 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 E aí